Eita porra, muito nego aqui, muito nego Granada, toma no pé Jesus, o senhor não matou, tem um cara, tá mirando Morre, cachorro, toma cachorro Nossa, que que foi isso? Opa, ruxa, ruxa aqui, ruxa pra onde? Tem um tiro de sniper na cara Ah, Leandro, só você tá vendo, mostra como você faz, moleque Eita, deu ruim, brilha moleque, agora Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo Line Offside aí pra vocês E eu tô aqui com o Pinguim aqui, jogando Essa gameplay E já deixa o teu like aí, que vai ajudar bastante O canal do Pinguim tá na descrição É nóis, tamo junto Não, tô te seguindo, hein, tô te seguindo, hein Por aí é perigo, hein Eita, pois vem não, pois vem não Cadê tu? Então eu vou te seguir, viado Que eu não conheço o mapa A gente vai segurar, né Pra nós segurar aqui o mapa, o bomb, né Isso Opa, tem granada ali já, à direita Eu não sei nem de onde é que o pessoal vem, cara Oh, tô vendendo o Kitan, né Ai Nossa, mano Eu vender cenoura é muito Te vinguei, te vinguei Não sei se eu matei dois, eu matei só um Você matou um só Prende aí, Pinguim, quem sabe Vou ter que diminuir um pouco os gráficos disso Que gravando, vai pra 50 com a minha Gráficos Qualidade gráfica Também tá no outro Toma, filho da cachorreira Morre, desgraçado Ah, filha da puta Morreu Como é que vê o dano, hein Que tirou nele, porra O cara matou todo mundo, velho Caralho Xiaomi tá o meme, hein Doido O nome já tá dizendo Toma, toma aí Cadê, eu vou te seguir Tô aqui, na tua cola Ou não, né Jogar a granada Os caras saem aonde? Tá aí, meu Onde você tá aí? Cuidado Ai, gente Vou usar o rastrear Aí, não tem ninguém Com essa parada do rastrear aí, hein É da hora Vai, vai Se tu morreu, eu vingo Pegar os caras pelas costas aqui Dá pra pegar gostosinho Vambora Tá vendo esse barril aqui, Léon Atira nesse barril aqui pra você ver Olha o cara ali, olha o cara Olha o filho ali Placada Atira nesse aqui, nesse barril, Léon Vai longe, vai longe Vai dar ruim aí, quer ver? Viu o que que faz? O que é? Bala resvalando? Entendi, porra Olha o cara aqui Toma Olha o cara aqui Tudo costa, tudo costa Caralho Vem, 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 vem Meu Deus Cadê? Eu peguei dois aqui nas costas Meu Deus do céu Sou muito certo Tem outra aqui, tem outra aqui Eu morri Tá indo pro bombear Tá ali, ele, ó Essa sensibilidade do mouse Tá muito baixa Depende da arma, sabe? Não é toda arma igual Sensibilidade É Eu mancho, eu mancho Eu mancho Olha o filho da puta Vem por dentro da tenda, cara Desgraçado Nossa Esse cara levou um tiro agora Tá perdendo 2x0 Tu não mata, porra Mata esses filhos da mãe aí, ó Olha aí, eu dei isso aí, ó Quatro Matei quatro Tudo costa Sou costinha mesmo Mas tem um já, velho Bora, 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 bora Pegar na nossa costa de novo 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 Perzão aqui Tá ali, ó Tá ali, ó Oxi Oxi Toma Toma Que aqui não tem perdão, não Ai o cara não Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, cadê tu? Ixi, tem um cara que tá na terrinha ali Ai gente, cuidado! Ó o cara aqui, o cara parado Eu não enxergo porra nenhuma O cara tá manjado aquele lado ali A gente já tem que ir pra outra estratégia Tem que ir pra outro lado Vai sentar aqui no sofá tomar um chá? Não, não, não O bagulho ia ficar de camper Tá ligado? Tem nego aqui já Vai ser só na testa Ó os caras ali Eita porra Como assim? O cara atirou aqui? Ele atirou aqui dessa porta? Não, eu que tirei, tem um cara aí Tá vendo o mapa ali, o ponte laranja? Sumiu Ai cara, eu sou... Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, vou pegar ele nas costas Está ali onde que eu morri, tem dois Ai caralho velho, eu sou muito ruim Ele tá aí ainda, eu tô olhando pra você Tem outro, tem outro Só o cê tá vivo hein Ai cacete Eu nem vi, caralho Ó o Cirilo, ó o Cirilo Tô louco velho Tô, 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 tô Não, não, a menina me ligou Bora, 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 bora Vem monstro Lá ó A direita ali, tu tá comigo aqui? Tô, tô até que ser Ó, rastrei o mapa, tá vendo o ponte laranja? Cara, eu não enxergo o laranja não Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Vou pegar ele nas costas Ai, toma filha da mãe Vem, vem, vem monstro Vem monstro Tem só mais um deles, vem nós Ih caralho Ó, tá a gente quitando aqui ó Vendendo... Matamos Ah, moleque Boa Atos Ó, ó o cara Afs, esse poder Cê é louco É muito apelão Xala mais, xala mais Vai jogar ponte branque? Aí eu com 7 kills ali em primeiro E o pinguim lá atrás com 1 kill Nem falo nada Nem falo nada Vai jogar CF então o cara Caralho, tô rushando aqui, você nem Toma Dá a cara, cachorro Dá a cara, cachorro Eita porra Cara, cachorro, cara, cachorro Tem aqui ó, tem 2 aqui onde eu tô Onde cê tá? Ah, papou o cara mano Oxe Tô perdida Cê tá aqui ó Ah, papei agora o dele também Só de mal Caralho véi Tem cara ali ó Ruxando aqui, tamo Ô louco Ah, acabou o kill cara Cadê ele? Vem, vem, vem Tamo estrupando aqui todo mundo aqui no B ó Eita porra, explodiu foi tudo aqui Como assim? Não entendi nada agora Nossa Vou plantar aqui no ar hein Ó, tô plantando na bomba Pessoas Eita ganhando E eu não sei onde é que eu tô aqui Ah, plantar no ar Ah tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui O cara tá na bomba ó Vou pegar ele costa Gente, esse jogo é sinistro viu Cadê? Não sei nem o que aconteceu Ah, o cara já morreu, não entendi nada também Eu tava chaneiro porque ela não Sou Thug Life mesmo Esse cara é bom hein meu Vai ganhar um balão Cadê tu? Vou te seguir Vê, que eu quero aprender Aqui sempre tem cara Ih, deu ruim ó Eu fui lá pelo outro lado Eita porra, muita bala Muita porra, sempre tem cara aqui Muita bala, muita bala no ar Eita porra, granada no meu pé Tô aqui no ar Tô aqui no ar Muita bala aí, os caras tão atirando pra cacete aí Você morreu? Não, 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 não Entrei dentro do ar Agora que invadi foi tudo aqui Planta aí, planta aí, planta aí, planta aí Ah, o cara já plantou Ah, tem só um deles vivo já matando tudo, credo véi Olha, nossa Já? Ô louco meu Deu tempo nem piscar Ó o cara falando Moleque caga demais Toma atira de sniper e fica vivo Você acerta o pé né véi Meu Deus O cara chora Tem choro em todo canto Vê mano Todo choro tem né mano Ainda mais nesse aqui Nesse aqui os cara não morre de um jeito que Não, esse aqui É, esse aqui as vezes Olha, tem dois aqui onde eu tô Calma aí, vamos devagarzinho Eita porra Muito negro aqui, muito negro Granada, toma no pé Meu Deus do céu, não matou Tem um cara Tá mirad... Morre, cachorro Toma cachorro Nossa, que que foi isso? Opa Ruxa, ruxa aqui Ruxa pra onde? Tem um de sniper na cara Vai Leandro, só você tá me Mostra como se faz moleque Eita, deu ruim Brilha moleque Agora Vou dar uma de pinguim Cadê, cadê Tem quantos? Caralho, tem seis lá Oito Puta que pariu Seis dias Vai Leandro, mostra como se faz Aprende aí o camper Ai caralho, morri Muito bom Morreu pro... Pro Cirilo Meu Deus Morri pro Cirilo Morri pro Cirilo jovem Que isso? O Cirilo de novo O Cirilo de novo é foda Olha os cara todo rindo O Cirilo é foda O Cirilo é foda O Cirilo não tem nada pra jogar isso aqui não Vou... Vou... Podendo sair da professora Como chama? Professora? Sei lá Ó, tá vendo no mapa ali ó Tem aqui ó Ah, filho da mãe cara Jesus Nossa senhora O cara se mata Porra cara, o Cirilo tá osso Cara, só ele que me mata Caralho Deve bater punhenta Chegar na escola Vou jogar, vou jogar Né? É uma verdade Caralho Matei mais ninguém, filho Também não Tô com umzinha Eita Susto, cara O cara soltou o poder aqui Olha, já meia e dois ali Tá porra, que diabo fez isso ali Que caiu... Cuidado, velho Puta que me pariu Tá difícil, velho Tá fechado aqui, velho Ahn? Ahn? Não dá pra... Ahn? O A ali tá... Tá cheio de gente, viu? Cheio de nega ali no A O A? É Ai, 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 ai Cuidado, cuidado Eu tô indo aqui atrás desse coronel aqui ó Pode que eu já usei meu rastrear já Opa, ganhando Não, tô atrás da B Oxi Corre pra B Pera aí que eu acho que tem nega aqui Hã? Já? É louco, meu É seis partidas aí, é nóis Vem, amor Acabou? Acabou Tchau 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 Tchau